Tem dias que eu digo não Sem São Paulo, o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não Sem São Paulo, o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu nome está em tua mão Frio e garota na escuridão Sem São Paulo, o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não Sem São Paulo, o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não Quem é seu dono? Ninguém são Paulo Quem é seu dono? Ninguém são Paulo Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Sem São Paulo, o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não Sem São Paulo, o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não 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 Vem outros para o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não E o meu dono é solidão Diga sim, que eu digo não Diga sim, que eu digo não Desperta, São Paulo Desperta, São Paulo Polista tem mania de virar a mesa Bater na ponta da faca e nadar com outra correnteza Polista tem mania de fazer o que do contrário De dizer que sabe tudo e nunca chega no horário Polista tem manias, manias que só Polista tem Mania por ter mania, mania por ter alguém Polista tem mania no metrô de porto Subir pela parede, toda sexta fica torto Polista tem mania, vira e mexe, vai e vem Polista tem manias, manias que só Polista tem Mania por ter mania, mania por ter alguém Polista tem manias, manias que só Polista tem Mania por ter mania, mania por ter alguém Transcrição e Legendas Pedro Negri